Olá, bom dia, e aí como vocês estão? Eu espero que estejam bem, espero que tenham descansado, graças a Deus eu descansei, hoje vou entregar o vídeo pra vocês mais tarde, acordei já era 8h15. Tô aqui aproveitando o tempinho com meus pais, aproveitando pra dormir um pouquinho mais também. E eu espero que vocês também tenham descansado também. Tô aqui curtindo a natureza, gente, é muito gostoso poder acordar com esse som. As galinhas, ai é gostoso demais. As cabras, muito bom. E o melhor de tudo, né, estar com meus pais é muito maravilhoso. Pra glória do Senhor, tudo isso é pra glória do Senhor. Amém? E hoje nós estamos com um tema muito bom. Amor que constrange. Hoje, a grande maioria comemora hoje, né, sexta-feira santa, né. Essa sexta-feira santa só foi denominada assim por esse grande amor. Esse amor que nos constrange, o amor de Deus que entregou o seu filho, o seu único filho, para que nós fôssemos livres, né. Vamos lá então? Olha só. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu filho, seu filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Esse é um versículo muito conhecido, né, todos conhecem esse versículo, falando do amor de Deus para conosco, né. O amor de Deus é como um vasto oceano, que nos cerca de compaixão e misericórdia. O Senhor nos encontra quando nos vemos rodeados pela escuridão e nos protege o tempo inteiro. O seu amor é maior que a escuridão, a dor, o medo, a falta ou a rejeição. Ele é a esperança para os desanimados e a paz para os oprimidos. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Ele percorre distâncias. É impossível cairmos tão longe a ponto de Ele não poder nos alcançar, nos resgatar. Ou corrermos tão depressa que Ele não consiga nos alcançar. Não somos capazes de nos esconder de maneira que Ele não nos encontre. Seu amor é melhor que a vida. Oh, glória a Deus. É mais forte que a morte. Se desistimos, o amor do Pai continua nos chamando de volta. Quando falhamos, Ele é capaz de nos perdoar e restaurar. O amor lança fora todo o medo. Ele nos encoraja e fortalece. Ele é intenso e capaz de penetrar o fundo da nossa alma e saciar o nosso coração por completo. A revelação desse amor ocorre à medida que nos entregamos a Ele e o buscamos de todo o coração. Então, é preciso uma decisão minha. É preciso um buscar, é preciso um caminhar da minha parte, né? O filho pródigo, quando ele quis se afastar, o Pai permaneceu no mesmo lugar, amando, desejando que o filho voltasse. E o dia que o filho caiu em si e voltou para a casa do pai, ele teve todas as honrarias que o seu filho, que já estava lá, tinha. Ele foi novamente colocado no seu lugar de filho. Teve o seu anel, teve roupas novas, teve banquete, teve tudo. Mas o filho precisou cair em si. Lá eu vou voltar para a casa do meu pai. Nem que seja para ser tratado como um dos empregados dele, porque os empregados estão sendo bem tratados do que eu. Então, ele toma essa decisão de voltar. E o pai continuava ali no mesmo lugar, ansioso pela volta, esperando. E ali, quando ele chega, o pai o abraça, cuida. E é assim o nosso Deus. Ele espera por nós, tá? Espera que nós tenhamos atitudes. Atitude de arrependimento. Atitude de ir em busca de intimidade com ele novamente. O pai anseia nos mostrar essa faceta de seu amor. Mas isso só é possível se nos dedicarmos ao relacionamento com ele. Estamos na iminência de celebrar uma das datas mais importantes do cristianismo. A Páscoa. A Páscoa representa o renascimento. Nos faz lembrar que Jesus pagou um alto preço para nos resgatar. Sofreu o suplício de uma morte agonizante na cruz do Calvário. O que impede você de entregar a sua vida a Jesus nesse dia? Não há altura nem profundidade que nos separe do amor do Pai. Portanto, confie sem reservas. Pois você só viverá em plenitude quando o seu coração estiver completamente inundado pelo amor do Pai. Então, se nós estivermos inundados com esse amor, a gente vive em plenitude sim. Às vezes não tem nem nada para comer em casa. Mas nós estamos felizes porque a gente tem aquela esperança que Deus vai prover, que Deus vai cuidar. E assim a gente vê acontecer, não é? Então, nós nos sentimos plenos quando estamos em intimidade com o nosso Deus. Eu te convido hoje a fazer uma observação. Como está o seu relacionamento com o Papai? Está se sentindo distante? Corra! Corra em busca! Porque o nosso Pai continua no mesmo lugar, aguardando que a gente vá até Ele. E com certeza Ele vai te abraçar. A Bíblia diz que Ele de maneira nenhuma lança fora aquele que o busca com inteireza de coração. Amém? E a nossa frase de hoje é esse. O amor de Jesus é essa, né gente? A nossa frase de hoje é essa. O amor de Jesus nos alcança e a fé nele nos salva e nos libera para uma vida de paz. Olha que coisa maravilhosa, né? Que coisa linda. E a nossa leitura bíblica de hoje está em Lucas capítulo 6. Termina no vídeo, corre para a Bíblia. A nossa palavra-chave de hoje é amor. Não poderia ser outra, né? Amor. Esse amor infinito. Esse amor incondicional do nosso Pai. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Agradecê-lo por esse amor incondicional. Esse amor que nos resgatou. Que nos libertou do pecado e da morte. Pazinho querido, obrigada por essa manhã gloriosa. Obrigada Senhor pela natureza. Obrigada Senhor pela minha família, meus pais. Obrigada Senhor Jesus pela sua morte na cruz, Pai. Pelo esse sacrifício que o Senhor fez para que hoje eu pudesse ser livre. Muito obrigada Senhor Jesus. Eu te engrandeço. Eu te exalto Senhor. Pois até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai. Continua Senhor a cuidar das nossas famílias. A cuidar do Brasil. Das nações, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Te exaltamos. Glorificamos o teu santo nome. Obrigada Jesus. Muito obrigada, Pai. Graças a Deus. Deus abençoe você. Aproveite o feriadão hoje com a sua família. Agradeça ao Senhor pela morte dele na cruz. E alegre-se de verdade por esse sacrifício que ele fez por nós. Amém? Mas lembre-se, ele não está em uma cruz. Ele não está na cruz. Ele não ficou na cruz. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Então lembre-se disso. Nós servimos a um Jesus ressurreto. Não servimos a um Jesus com o rosto amargurado, ensanguentado e triste, não. Como a gente está vendo aí um vídeo rolando aí na internet. As pessoas se dobrando, ajoelhando em frente de um homem pintado de vermelho, vestindo uma sunguinha. E é bonito? É. Mas não é esse Jesus que nós servimos, não. E quando a gente faz isso, a gente entristece o coração de Deus. Porque Jesus já ressuscitou. E ele disse, Bem-aventurado aquele que não viu e creu. E muitos... Aconteceu lá na minha cidade, em Goiânia. Um grupo de pessoas de teatro fez uma encenação muito bonito. Mas as pessoas estavam se ajoelhando para esse homem, enquanto que deveriam se ajoelhar para o nosso Jesus. Porque a Bíblia diz, ó, bem-aventurado aquele que não viu e creu. Então nós que não vimos e cremos, somos felizes, tá? Então nós não precisamos nos ajoelhar diante de um homem pintado para poder crer, tá? A pessoa se emociona, sim, mas entristece o coração de Deus, essas ações, tá? Porque Jesus não está mais ensanguentado. Jesus já ressuscitou. E está assentado à direita de Deus Pai. Ali, reinando já, intercedendo por nós ali. Tá bom? Amém? Então, olha, Deus te abençoe. E até o nosso próximo encontro, se ele nos permitir.